Você já imaginou? Você está tranquilamente passeando pelo shopping, descendo a escada rolante e você olha e vê uma quadra de vidro. E nessa quadra de vidro está rolando uma partida de squash. Foi essa surpresa que os clientes do Maringa Park tiveram nesse final de semana. Uma quadra de vidro foi montada para receber os atletas de 11 países que disputaram uma das etapas do Mundial 2013 de squash. E aqui no Multisport você vai ficar sabendo de tudo o que rolou e entender um pouco mais sobre esse esporte emocionante. E para começar, vamos saber um pouco mais como o jogo funciona. Mas quem seria a pessoa ideal para explicar para a gente? Eu sou bicampeão brasileiro, 97, 98 e tenho 5 medalhas em jogos pan-americanos. Em Winnipec, Santo Domingos e no Rio de Janeiro. Então eu acho que ninguém melhor do que ele. Para explicar para a gente sobre o squash, como é que funciona a partida, os sets. Você explica para a gente, Rony? O squash é um jogo entre quatro paredes. A contagem é de 0 a 11 corridos. Empatando em 10 a 10, a diferença é dois pontos. Tem que fazer dois pontos seguidos para terminar o game. Há uma regrinha de quando o adversário atrapalha o outro, de voltar o ponto. E quando obstrui, é stroke, é ponto direto. Para que não ocorra de um adversário ficar atrapalhando o outro. E é um esporte dinâmico, jogado entre as quatro paredes, que a queima calórica é muito alta. A importância de um evento como esse para um esporte ainda não tão popular como o squash é muito grande. Moisés, você conhece esse esporte aqui? Não, nunca vi. Você já conhecia, né, Rúbia? Não. Não conhecia? Não. Quer arriscar um nome, Moisés? Squash? Squash. Isso. Exatamente. Nós temos o compromisso da administração do prefeito Carlos Roberto Poupins de buscar, em todos os momentos, fazer o apoio ao esporte e as mais diversas modalidades. Então, quando nós fomos procurados pela organização do evento, a gente procurou ver de que forma nós poderíamos colaborar. E eu acho que é isso. Esse é o compromisso do município, né, fomentar o esporte de um modo geral. E a gente fica muito feliz que, mais uma vez, o Mundial do Squash acontece em Maringá, né, valorizando aquilo que a gente tem de melhor na nossa cidade, mas também recebendo atletas de outros países que vêm aqui participar do esporte e também conhecer a cidade de Maringá. Música O Squash, geralmente, é praticado numa quadra de alvenaria, mas a ideia de praticar em lugares públicos vem popularizando muito o esporte. Música Como é que foi essa ideia de trazer essa etapa do campeonato para Maringá? Quando que você teve esse insight? Vou levar o campeonato de Squash para Maringá. A gente sempre teve essa vontade de estar trazendo um torneio grande e o sonho de estar trazendo essa quadra de vidro para Maringá, né, que acaba sendo o grande diferencial do torneio. Essa quadra de vidro, ela é montada e desmontada em qualquer lugar. Ela acontece em vários lugares do mundo. Tem fotos de quadra de vidro montada nas pirâmides do Egito, na praia, então, assim, em lugares paradisíacos, assim. E sempre, eu sempre olhava aquilo e sempre tive muita vontade de estar trazendo um evento desse para Maringá, né. E o grande diferencial, quem realmente fez a diferença para estar trazendo esse evento para cá, que já faz uns seis anos que eu batalho para isso, que é um evento caríssimo, só a alocação dessa quadra sai em torno de uns 30 mil. Quem ajudou muito nesse sonho meu, são duas empresas, entidades, que eu tenho muito a agradecer, tanto que é o Convention e o Shopping Maringá Parque, que tornou concreto esse sonho, né. Nós estamos acompanhando a semifinal aqui no Maringá Parque. A partida está sendo disputada entre Anthony Graham, da Inglaterra, e Alejandro Garbi, da Espanha. E daqui a pouquinho a gente vai contar para você o resultado dessa partida. Enquanto esperamos o final da partida, vamos conversar com uma pessoa que entende muito de squash, o professor Luiz Pérez. Luiz, eu quero te fazer uma pergunta, porque o squash, ele é praticado em locais especiais, em academias, mas a gente está no shopping. O que você acha dessa iniciativa do campeonato ser no shopping? Ela é fantástica, porque divulga o esporte, o pessoal sente curiosidade em saber o que é o esporte, quais os benefícios que ele traz para a saúde, né. Ver que o pessoal sai suando, então todo mundo tem uma percepção já que gasta muita caloria e tal. Aí acaba vindo depois perguntar para a gente. E começa... quem experimenta dificilmente não continua, porque é muito gostoso. A gente tem agora a semifinal que está acontecendo entre Inglaterra e Espanha. Você tem uma preferência? Está torcendo para algum atleta? É, eu vou torcer mais para o espanhol, que ele é latino, né, mas o favorito é o inglês. Mas o espanhol, ele está lutando bastante ali, parece que ele está virando o jogo. E olha só, terminou agora a partida entre o inglês e o espanhol. E para quem entende e para quem torce, deu o zebra. Deu o espanhol Alejandro Garbi. E agora a gente vai para a segunda semifinal da noite. Essa é a segunda vez que Maringá é a sede do Mundial de Squash. E os atletas dos 11 países se dizem satisfeitos e encantados com a cidade. Foi o que nos disse o simpático atleta Alex, da Inglaterra. É um bom torneio aqui em Maringá. É a primeira vez, amo no Brasil. É um bom lugar de ter um torneio, ver todas as pessoas e... e ser conhecido com a Maringá, então... Eu amo no Brasil. Obrigado. E o que é a cidade? Sim, é uma ótima cidade, muita gente. Eu gostei do Café e de barras também. Nossa. Está começando agora a segunda semifinal da noite, entre o inglês Thomas Ford e o argentino Gonzalo Miranda. E eles estão disputando, junto com os outros atletas, a pequena quantia de 5 mil dólares. É o prêmio dessa etapa do Campeonato de Squash 2013. Então fica com a gente torcendo para a gente saber quem é que vai levar essa bolada. E por falar em bolada, acompanhe aí. E terminou agora a partida da segunda semifinal. E deu o argentino Gonzalo Miranda. Classificado, então, para a final de amanhã. Hoje é o terceiro dia do campeonato. E nós, do Multisporte, finalmente vamos saber quem será o grande vencedor do Mundial de Squash 2013, etapa Maringá. Galera, está começando agora a grande final do Squash, etapa Mundial 2013, aqui no Maringá Parque. E a final vai ser disputada entre o espanhol Alejandro Garbi e o argentino Gonzalo Miranda. Fica com a gente, que a gente agora vai saber algumas curiosidades sobre a quadra de vidro que vocês estão vendo aqui no fundo. Eu estou aqui com o Júlio, ele que é o construtor, digamos assim, dessa maravilha que é essa quadra de vidro. E a gente sabe que as quadras de Squash geralmente são de alvenaria. Então eu quero saber do Júlio as especificações e as curiosidades, já que os materiais são tão diferentes, né? Alvenaria para o vidro. O que você tem para contar para a gente diferente dessa quadra aqui? Ah, essa estrutura é montada única e exclusivamente assim para você dar uma dinâmica de expansão do esporte, né? Para você promovê-la mais, porque é uma estrutura que você pode colocar em qualquer lugar, entendeu? Você pode montar em praças, em shoppings, em ginásios, enquanto uma quadra de alvenaria é uma estrutura fixa. E além do que, você tem o clichê de poder assistir o jogo ao redor dela inteira, entendeu? Então isso dá uma visibilidade muito maior para o esporte. Ela é montada em locais super inusitados, ela é montada em frente às pirâmides do Egito, dentro de estações de metrô. É um meio de divulgação excelente para o esporte, na verdade. Eu tenho uma curiosidade, porque se você pensar no impacto da bolinha na alvenaria, o impacto dessa mesma bola para o vidro deve dar uma diferença. Existe algum elemento especial para esse vidro ou não? Ou é a bolinha que muda? Não, o vidro tem que ter uma espessura mínima de 12 milímetros, é um vidro que já não é um vidro tão fabricado no país, porque não tem tanto mercado. Existe, entendeu? Mas não é um material comum de se achar, porque é muito grosso, é muito pesado, entendeu? E isso dá exatamente o mesmo coeficiente de, como falar, de soltura da bola na parede, em relação à alvenaria, entendeu? Faz com que a bola saia quase que, ou até às vezes mais do que a própria parede. Depende muito da instalação. Perfeito. E você, Júlio, você tem outras quadras, ou você trabalha só com essa aqui, que está aqui em Maringá? Não, eu tenho mais algumas, tenho umas, duas ou três aí disponíveis. E você, de repente, viu uma quadra de squash, disse, vou construir, ou você tem alguma ligação com o esporte? Não, na verdade, eu jogo há mais de 20 anos, assim, a minha primeira função, eu sou professor do esporte, entendeu? E aí você vai ficando velho, aí você já não aguenta correr mais, você tem que procurar aqui em outras alternativas para trabalhar dentro da sua área. E essa foi uma que eu visualizei, já que no Brasil não era um mercado, assim, tão explorado, tão atacado. Então, parabéns pela sua iniciativa. A gente agradece, porque realmente é um espetáculo a sua quadra. Os jogos foram emocionantes. E acho que todo mundo gostou. Parabéns e obrigada. Muito obrigado. A final do Mundial de Squash foi emocionante e atraiu um grande público para o Shopping Maringá Parque. Conversamos com a Raquel, que acompanhou o campeonato desde o primeiro dia. É um esporte que me chama muita atenção por ser um esporte individual, muito competitivo, muito ágil. e me chamou muita atenção, assim. Eu acho que tanto no quesito de agilidade, de esporte, da competitividade, quanto também no quesito forma, né, que é muito agachamento, né, é uma segunda academia, eu diria. Eu acho que tanto no quesito forma, né, é uma segunda academia, eu diria. Você acabou de ver o último ponto que deu vitória ao espanhol, que estava disputando com o argentino, ou seja, a premiação não ficou aqui na América Latina, ficou com o espanhol, Alejandro Garbi, que disputou aqui em Maringá, com outros atletas de vários locais do mundo todo, o Campeonato Mundial de Squash 2013, que aconteceu aqui no Maringá Parque. Além da alegria pela pontuação no campeonato, Alejandro, o vencedor, também está muito feliz pela visibilidade que o evento proporcionou ao esporte. Ele já me falou que esteve outras vezes aqui no Brasil, mas eu acho que essa disputa em quadra de vidro, pelo menos aqui no Brasil, é a primeira vez, e eu quero saber como é que foi essa experiência de disputar o campeonato dentro de um shopping. Como é que foi para você, Alejandro? A verdade é que foi uma ocasião muito especial. O fato da cancha de vidro em um shopping dá a oportunidade para a gente que vem a ver partidas, que haverá visto partidas espectaculares, e para os jogadores também é muito importante, pois nos sentimos animados e arropados por essa gente que vem aqui ao shopping, e a verdade é que Maringá Parque foi um lugar especial onde se jogou um grande torneio. E realmente a partida foi emocionante, e eu gostaria de te dar os parabéns, Alejandro. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Pois é, termina aqui esta etapa do campeonato mundial de squash. É o segundo ano consecutivo que esta etapa é realizada em Maringá. Um sucesso de público, mais uma vez, com essa partida emocionante, na Argentina e Espanha, onde o espanhol ganhou. Então, assim, mais um sucesso, mais um campeonato que fechou com chave de ouro. Parabéns à organização do Fábio, parabéns ao Maringá Parque, parabéns a todos os clientes que vieram e fizeram, ajudaram para proporcionar esse sucesso que vocês estão vendo hoje aqui. Parabéns ao Maringá Parque, parabéns ao Maringá Parque.